Parece que tem um piteira tentando se alimentar ali, pegar alguns peixinhos e tem um Deino incomodando. O cara não deixa o cara pescar, velho. Deixa ele pescar o piteira. E aqui do outro lado tem o Uta Raptor ali tentando pegar eu e o filhote. O filhote tá escondido embaixo da pedra. Ali ó, tá utilizando o faro agora. Vamos nos levantar aqui, peraí. Aí, chegando aqui bem de boa. Olha só ali ó, ó, ó. Ah, ele deitou. Vamos dar uma bicuda nele, galera. Vamos chegar aqui ó, opa. Eu tenho que cuidar pra não bater na pedra, senão já era. Ele tá dando uns pulinhos. Toma. Quase, velho, quase. Olha, ele tentou morder. Vamos ameaçar ele. Aí, tô ameaçando. O Deino tá lá embaixo tentando pegar o outro piteira. Ali ó, vamos passar por cima aqui ó. Ó, por cima. Uuuu. Ai, ai, ai. Tá, vamos descer aqui rapidão. E vamos morder esse aqui ó. Ó, ó. Toma. Ó aqui ó. Minha nossa. Essa passou perto. Tá, não dá pra brincar tanto assim, galera. A gente tem que maneirar. Opa, peguei um peixinho já também. E vambora. Vamos voar aqui. Vou comer perto aqui do Uta. Só pra zoar. Vou chegar aqui dando um drible. Opa, não. Melhor não, melhor não. Melhor não. Vou pousar aqui ó. Pousando com elegância como sempre. É muito lindo. Aí, perfeito. Comendo o peixinho aí ó. E tá de boa. Ó, o Uta já tá lá em cima. Eita, nossa. Vamos aqui andar um pouquinho pro lado. Beleza. Agora a gente fica bem aqui em cima da pedra. Aqui ó. Perfeito. E dá uma deitadinha, né? Uma sentadinha aqui. Tranquilo. E ficar observando esse Uta. Ih, eu acho que o Deino conseguiu pegar o piteira. Olha lá ó. Tão vendo? Ele deixou com uma armadilha. Espertalhão. Olha ali pessoal. Tá a carcaça do outro piteira. Infelizmente ele não conseguiu sobreviver. Chegou aqui. O Deino tá se alimentando. Trouxe até um peixinho. Ó, tá dando mordida. Que isso Deino? Calma aí cara. Vamos ser amigo aqui ó. Só umas bicadinhas de leve. Tá, não vou brincar. Não vou brincar que esse Deino é gigante. Está com medo? E aqui está o Uta ó. Toma. Errei a mordida? Como isso é possível? Eu errei a bicudinha. Olha ele pulando ali pra tentar pegar. Tá, beleza. Eu acho que o filhotinho piteira foi embora. Pra falar a verdade. Ele estava por aqui embaixo da pedra. Como eu falei. Mas eu não estou achando mais ele. E já que todo mundo foi embora né. Pra eu não ficar aqui sozinho. Toma. Pegando aqui ó. Olha ele tentando pegar. E pra gente não ficar sozinho. Então eu vou embora também. Vamos deixar esse local. Vamos deixar pro Deino e pro Uta Raptor. Só vou aqui passar rapidão aqui ó. Ó, ó, ó. Toma. Mordi. Beleza. Dei uma bicudinha nele e no Uta. Já está de boa. Vamos embora então. Passar por baixo aqui ó. Ó a velocidade. Aê. Caraca galera. É isso aí. E vamos seguir a praia. Vambora. Vamos tentar explorar outros horizontes. Vamos indo por aqui mesmo. Botar até uns gritos. Vamos ver se outro piteiro escuta a gente. Por enquanto a gente vai voando aqui. Bem na manha. Eu vou usar o faro aqui. Vamos ver se com ele a gente localiza alguma carcaça. Aparentemente não. Já dei uma voadinha de leve aqui. Até agora nada. Já estou ficando cansado. Eu vou parar naquela pedra lá que eu estou enxergando. Mas obviamente vamos visualizar aqui para o lado. Nossa olha a imensidão aqui. Poderia ter um mosasauro ou alguma coisa. Vamos chegar aqui perto da aguinha. Não tem nada. É nem tem nada aqui galera. Vambora. Só acelerar aqui. Pegar a velocidade. Pronto. E agora a gente vai indo para pousar na pedra. Aqui pousando. Bem aqui ó. Perfeito. Aí maravilha. Pronto. Vamos ficar bem aqui ó. E dá uma deitada. Pronto. E aí depois a gente segue viagem. Três dias depois. Eu estou agora me aproximando do pântano. Depois de deixar a praia para trás. É aqui que a gente vai começar já a dar de cara com algumas outras coisas. Como por exemplo. Uma batalha de Uta contra Estego aqui embaixo. Vamos chegar bem na manhã. Na verdade são Carnotauros. Ah não são Uta não. São Carnotauros. Olha só. Mas tem o Tim ali no meio. Não tem? Não. Acho que não. Os Carnotauros não iriam deixar do mesmo. Vamos nos aproximar que nem a Butri aqui em volta da carcaça. Um rango legal é o que procuramos. E olha a batalha que está rolando aqui. O Estego já está sangrando bastante. Pelo que dá para ver. Aqui eu vou só parar um pouquinho. Calma. Aí ó. Aqui também dando uma paradinha. Tem uma carcaça aqui no chão. É de Uta. Olha. Está aí o nosso Uta que a gente queria. Os Carnotauros aqui estão tentando. Estão tentando. Opa. Eu tenho que cuidar para não chegar tão próximo do chão. Ali o Estego. Consegui. O cara cravou ali ó. Caraca velho. Pegou aqui um Carnotauro. Cravou no rabo. Já era ali para o carninho. E ele deitou. Ó. Deitou não. Deveria ter deitado ó. Deu rabada. Eliminou mais um. Caraca. Está uma carnificina aqui agora. E a gente vai participar também ó. Toma. Deu uma mordida. Mais uma. Toma. Aí galera. Ó. Opa. Acho que eu vou cair. Só que não ó. Eu estou cheinho aqui ó. Não estou nem cansado. Olha o filhotinho ali ó. Olha o filhotinho. Olha o filhotinho. Olha o filhotinho. Toma. Mordi. Deu uma bicuda nele. Vai pegar. Vai pegar. Caraca. Já era. Não. Não pegou. Quase galera. Quase que esse carnotauro se foi. Quase que o filhotinho se foi. Olha ele ali ó. Aí. Vamos dar umas mordidas. Olha o carnotauro. Eles acham que eu estou com pouca estamina né. Se bem que eu estou com pouca agora né. Não posso vacilar tanto. O estego está ali ó. Tá. Eu já estou ficando cansado galera. É agora. Vou ter que achar um local já para a gente ir né. Para a gente descansar. Tive uma ideia. Eu vou me afastar aqui ó. Vou fingir que eu vou para cá. E aí eu vou para o outro lado. Ali eles estão me perseguindo ó. Vambora. Vamos sair daqui. Aí. Levantei e vou. Eles vão achar que eu já estou com. Tudo é boa né. Estou tranquilaço. E aí a gente deita. Mais para o meio da floresta. Calma aí. Alguns momentos depois. Já estou recuperado agora. Eles ainda estão lutando ali. O pequeninho. Olha só. Olha a audácia do pequeninho. Ah agora tem o filhote de estego. E caiu. O pequeninho foi derrotado. Caraca. A gente chegou num bom momento né. E eu estou aqui bem de boa. Eu acho que chegou outro filhote. Ah tem outro filhote. Aquele ali parece um pouco maior que o que caiu agora. Enfim. Aí ó. Ele nem viu ó. Toma. Mordi. Dei mais uma mordidinha. Mordidinha. Mais uma aqui ó. Eu tenho que cuidar. Eita. Já era. Caiu. Mais um Carnotauro. A família de Carnotauro foi dizimada agora. Eita. Nossa. Todo mundo morreu. Acabou. Não sobrou ninguém velho. Não sobrou ninguém. Ó o filhotinho aqui. Ó o filhotinho. Ó o filhotinho. Toma. Mais uma mordida. E o Carnotauro aqui. Jovem tá tentando me pegar. Qual é Carnot? Deixa eu de boa aqui ó. Deixa eu brincar um pouco. Tá. Mandei ameaça aqui. Beleza. Vou chegar aqui ó. Bem na manhã. Mandar amizade. Ver se o cara vai aceitar. Aí ó. Opa. E aí galera. Cheguei. Opa. E aí galera. Mandar amizade aqui ó. Aí pronto. Sou amigo deles. Vamos chegar e tomar uma água agora. Caraca. Mas aí estegossauros. Muito bom hein. Muito bom. O outro Carnotauro tá vivo aqui ó. Não conseguiu matar ele direito. Ó o Carnotauro chegando. Ó o Carnotauro chegando. Uhul. Levantei voo. Qual é que é cara? Deixa eu me alimentar aqui da tua família. Só um pouquinho aqui ó. Pronto. Vamos lá. Chegar na manhã aqui. Vamos comer. Aí pronto. Ih. Eita. 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 Calma. Por favor. Não me ataque Stego. Eu tô de boa aqui. Tô de amigo. Tá. Vamos deixar. Vambora. Vamos sair aqui. Já assistimos horror suficiente. A família inteira de Carnotauro praticamente foi dizimado. Sobrou ali só dois. Deu um seis mais ou menos. Então agora a gente vai seguindo aqui o rio tranquilamente. Vambora. Vamos pra esquerda. Olha só. Tem alguns Deinos aqui. Inclusive filhotes. E tá tendo uma batalha aqui de Stegossauro versus Deino. Eita. Nossa. Eles dizimaram ali um filhotinho. Tá ele abatido. Caído ali na ilha. Enquanto isso os outros aqui ó. Toma. Só pra dar uma mordida mesmo. Dezueira. Aqui tem um. Ele tá vivo? Não. Tá abatido aqui ó. Ou não. Tá machucado pelo que parece. Não sei se tá vivo. Aí deu uma mordida. É. Tá vivo. Galera. Tá vivo. E o Stego atrás de mim aqui. Calma cara. Ó. Aí tá atrás de mim. Cheguei aqui atrás ó. Toma. Mais uma mordida. Esse aqui tá sangrando bastante. Uma mordida. Vamos lá. Mais uma mordida. Tá. Para aí galera. Para aí. Vamos parar de zoar aqui. Tem mais uns Carnotauros pra cá. Tá cheio de Carnotauro, Deino e Stego. O que mais tem nessa ilha? Aqui mais uma. E outra. Pronto. Tô dando uma batizada aqui na galera. Beleza. Vamos me afastar aqui agora. Os Carnotauros lá se divertindo. Vamos achar algum local aqui pra gente pousar. Porque eu já estou ficando cansado novamente. Acho que aqui é um bom local ó. Pronto. Lugar bonito. Lugar charmoso. Formoso. Dá pra enxergar tudo aqui em volta. E bom pessoal. A gente vai ficando por aqui então. Espero que você tenha gostado. Se divertido. E não se esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações. Nos próximos vídeos. Muito obrigado. Um grande abraço. Até mais. E... Tchau. Fui. Não podia finalizar sem isso. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri